E por falar na APA Serras e Águas de Piuí, ontem o prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, sancionou o projeto de lei 048-2023, que estabelece a área de preservação ambiental Serras e Águas de Piuí. A proposta de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores na última segunda-feira, dia 23, marcando um importante avanço na proteção dos recursos naturais da nossa região. A criação da APA Serras e Águas tem como objetivo preservar a biodiversidade local e promover o uso sustentável dos recursos hídricos e das áreas de vegetação nativa. A APA Serras e Águas de Piuí terá uma extensão de 12,151 hectares, 12.151 hectares, e ela não irá imputar aos produtores rurais obrigações adicionais àquelas previstas já no Código Florestal Brasileiro. Com a sanção, espera-se que regras para a conservação da biodiversidade sejam estabelecidas no plano de manejo, limitando atividades que possam causar degradação ambiental e principalmente recuperar a bacia hidrográfica local que abastece a cidade de Piuí. Obrigado.